E olha, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, determinou que a Procuradoria-Geral da República analise uma notícia-crime apresentada contra o presidente Jair Bolsonaro. O despacho é da última sexta-feira e foi tornado público ontem no sistema do Supremo. Na petição, o deputado federal Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, pede que o Ministério Público acuse o presidente de colocar em risco a saúde dos brasileiros durante seu pronunciamento da semana passada sobre a pandemia de coronavírus. Qualquer denúncia de crime comum contra um presidente da República durante o mandato deve ser apresentada pela PGR, hoje ocupada por Augusto Aras. Cobrado por partidos políticos a se posicionar sobre as ações do presidente Jair Bolsonaro, o Procurador-Geral da República afirmou em entrevista ao jornal O Globo que é extremamente injusta a crítica de que tem sido omisso em meio à crise de coronavírus. Aras afirmou que as manifestações do presidente estão resguardadas pela liberdade de expressão e também pela imunidade do cargo. Pois é, veja bem que há um debate aqui, escondido, discussão sobre o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. É diferente do debate do impeachment da ex-presidente Dilma, porque ali tinha um motivo e tinha uma sociedade cansada de besteiras e vendo a economia do país e todo o país indo ladeira abaixo, era preciso uma mudança. Agora é diferente, há inclusive uma covardia nos partidos de esquerda que não apresentam formalmente, não colocam a cara de fora e assinam um manifesto pedindo a renúncia do presidente Jair Bolsonaro. Renúncia é uma atitude pessoal unilateral. Pedir um presidente para renunciar não significa absolutamente nada. Significa para mim uma covardia de já que entende que é preciso trocar o presidente, que entre com pedido de impeachment diretamente e assuma os riscos e a força política de um pedido assim do presidente Jair Bolsonaro. A esquerda está, inclusive, dividida. Ninguém quer apresentar essa proposta. Nesse caso aí, o deputado Reginaldo Lopes, que é do PT de Minas Gerais, ele fez um pedido de processo contra o presidente Jair Bolsonaro, inclusive com afastamento. E aí, normal, o ministro Marco Aurélio, então, mandou para o Ministério Público Federal. O procurador-geral da República, Augusto Aras, vai decidir se pede ou não a abertura do processo contra o presidente. Processos contra o presidente, os anteriores à posse, estão arquivados, só depois do fim do mandato. No caso de uma irregularidade cometida durante o mandato, que é o que o Reginaldo argumenta, aí, se o Ministério Público comprar a ideia e decidir abrir o processo, tem que pedir autorização à Câmara dos Deputados. Veja bem, Augusto, que é uma covardia, é uma fuga, porque não há uma apresentação formal para que haja uma defesa e para que haja um posicionamento do público, né? Augusto, olha só, ou essa tenua, esse pedido, petição, sei lá como é que é o nome desse negócio aí, deveria ser simplesmente engavetado, tá, pelo Marco Aurélio, se ele não fosse um pote até aqui de vaidade, né? Ele não aguenta a tentação de viver os seus cinco minutos de notoriedade, principalmente agora, que vai, já que vai se aproximando a aposentadoria, né? Felizmente, para o Brasil, infelizmente, para alguém grávido de vaidade, como é o caso do Marco Aurélio. Ele está aqui, vamos examinar um deputado do PT, que está dizendo que o Bolsonaro coloca em risco a saúde dos brasileiros. Olha aqui, primeiro lugar, o Jair Bolsonaro tem todo o direito de expressar a sua opinião. Segundo, ele não fez nada que colocasse, que acelerasse o avanço da epidemia de coronavírus. E terceiro e mais importante, ninguém sabe ainda qual é a fórmula correta do combate ao coronavírus. Os infectologistas que entendem disso, ao contrário do Marco Aurélio, ao contrário desse deputado do PT, eles estão divididos. De novo, a Suécia conseguiu enfrentar o coronavírus com o mesmo sucesso da Dinamarca, enquanto a Suécia optou pela, nem isso, optou pelo isolamento vertical, bastante limitado, e a Dinamarca fechou tudo. Passados 60 dias dessa decisão, no caso da Suécia, 70 no caso da Dinamarca, os resultados são iguais. Então, pode perfeitamente estar certo o presidente Bolsonaro, optando pela linha que acha que o vírus persegue a sua trajetória com ou sem esse tipo de quarentena, né? Com ou sem a quarentena para todos. Pois enquanto os cientistas procuram saber o que acontece, e eles têm dúvidas, porque o cientista pensa, esses dois sem cabeça, aqui estão dizendo, tá bom, aí digamos que eles façam isso, e que ao fim da pandemia, fique provado que os que eram contrários à quarentena para todos e sem prazo para terminar, tinham razão. E aí, pode-se apresentar uma notícia crime contra o Marco Aurélio, contra o deputado? Então é muita vontade de ter algum espaço na imprensa, porque está todo mundo dedicando ao coronavírus, 99,9% do noticiário.